Fala galera, tudo bom com vocês? Tô certa, hein? Eu espero que sim, porque do lado daqui tá tudo ótimo E hoje, gente, milagrosamente De... E hoje... Cadê, cadê, cadê? Milagrosamente, desde que a minha mãe se mudou Foi um dia que eu... Dá até pra perceber, né, gente? O quanto eu tô... Enfim Foi um dia que eu acordei bem De boa Não tinha campo de acordar, né, Sussu? Zero, atenção Acordei bem E eu acho que... Eu não tenho hoje Nenhuma cliente Tô um dia, tipo, lembro de vibes É... E eu... Hum, nossa Tem meu cabelo aqui, ó Que nem parece que eu acabei de acordar, né? Nossa Tô falando, gente, hoje tá... Tô... Tô... Tô pro crime Hoje Enfim, gente, é... O... Enfim E aí eu vou mostrar hoje pra vocês a minha rotina Como é... Com a Sussu o meu dia Vou... Mostrar... Tudo Então vamos começar aqui Fazendo um mingauzinho Pra Sussu Eu tô... Pra fazer o mingauzinho da Sussu, ó Eu coloco... É mucilom e leite, né? Ela gosta... Então eu misturo tudo aqui no... Misturo no copinho Porque eu não consigo fazer sem deixar embolotado Aí... Eu misturo no copinho, jogo na panela e aqueço Podia aquecer no microondas também, né? Mas... Sempre faço assim Acho que eu gosto de... Tô de pijama ainda, tá? Gente... Com a minha blusa de quando eu... Tinha mais uns 20 quilos Mas tô brincando, brincando Não era tanto assim É porque... O que acontece? Quando eu fiquei grávida da Sussu E quando eu tive ela Fiquei muito, muito, muito Muito inchada E gorda também, né, gente? Engordei pra caceta Engordei 20... 25 quilos É... Daí eu só tinha... Eu comecei a entrar na loja E fazer assim, ó Não comprar... É... Não comprar mais roupa... Pequena É, não comprar mais roupa Que... Ah, eu gostei dessa roupa Vou comprar Eu não fazia mais isso, entendeu? Eu... Consegui Eu entrava e pegava assim Ah, mãe Eu sempre ia com a minha mãe, né? Mãe, vê a Gegê aí Vê... Léo, pega um 48 Aí... Aí tava assim Só que eu ainda não assimilei isso Porque o meu corpo tá menos pior Aí, por exemplo, a gente foi... Eu fui com a minha prima esses dias na... Na loja comprar roupinhas, né? Porque eu tava sem Já tá, tipo, tudo nesse estado assim, ó Aí eu fui com a minha prima e tal, né? E... Comprar... Depois de muito, muito tempo Aí ela falou assim Tati, pega o 44 Pega o 44 Que aí vai ficar um tamanho legal e tal E eu fui falando pra ela Não, não Tem que ser 46 Tem que ser 46 Aí a gente comprou tudo 46 Aí... Tudo 46 Tudo G Aí quando chegou aqui em casa Pfff... Ficou tudo largo Ah, mas tá ótimo Eu gosto de roupa larga Aí o Léo falou Você tá parecendo um saco de batata Eu falei, mas tá bom Eu me visto pra ficar confortável Então... É... E... Eu não tô fazendo nenhuma dieta Não tô fazendo... Nenhuma atividade física Tipo, academia E tudo mais Às vezes eu faço jump Tipo, às vezes eu coloco Daniel Saboia lá, né? E dou umas... Requebrada Mas nada muito... É isso... Tipo... Nada assim Não... Eu já fui muito, 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 muito pilhada Com isso Tipo, ai Ficava, ai meu Deus Eu preciso emagrecer Preciso emagrecer Preciso emagrecer Eu... Teve uma época Que eu resolvi pra academia Real assim Tipo, tava com personal e tal Mas... Foi uma época muito legal na minha vida Enfim, gente Eu... Gosto De agora Tô feliz assim Tudo bem se o meu braço É... Dá uma afinadinha Ó, eu vou ficar mais feliz Se eu perder essa... Né? Aqui Tão aí? Tudo bem, né? Se, tipo Dá uma melhorada Mas... Ah, gente Tá bom, tá bem Tá? Tá bom Tá tudo certo Deixa eu botar aqui o mingau da Sossô Porque senão daqui a pouco vai ser um vídeo falando Dur pelo meu corpo E não tô me podendo Mingauzinho da Sossô aqui Prontinho Vou botar aqui pra esfriar e começar a saga, né? Porque olha isso Né? Olha Ai... Sensacional, né, gente? É muito... Cara, você... Assim... Ser mulher é foda Entendeu? Porque você tem que ser... Olha só Tá vendo? Ó... Que que foi, filho? Que que aconteceu? Que que houve? Ô, peraí O que que houve? Ué, cadê você? Que cabelão O que que houve? Mamãe Ai, o Enzo O que que o Enzo fez? É, o Enzo fez Não foi tu que foi lá na cama do Enzo Catucar ele, não, né? Olha pra mamãe Ela vai lá, mexe com o cachorro Vamos tomar... Vai tomar banho primeiro Ou vai comer o mingau primeiro? Hã? Vai comer o mingau primeiro Ah, tá com o nariz coçando Por quê? Porque tava lá catucando o cachorro Tá bom, beleza Ai... Mingau? Ela tá de pijama ainda E é isso Vamos arrumar a casa E primeiro vamos dar a mingau pra ela, né? Mingau Ai, como você é linda da mamãe, filha Babo mesmo, babo Ah... Eita, caiu, filha Esses cabelos Eu não aguento essa transição da Sofia Olha isso, gente O cabelo dela cai Tá caindo muito, né? Cai sempre Desde que ela nascesse O cabelo dela cai Aí uma hora Todo mundo fica assim Tati, você passou... Você passou... Como é que é? Você passa a prancha No cabelo da Sofia e tudo mais Não é, gente É assim mesmo, olha Ele tava bem, bem encaixado Não, aqui, claro que não Porque tava... Amarradinho daquele jeito, né? E acaba ficando liso E a gente seca a noite pra ela dormir Então, realmente Tem mais caixa... Ele é mais assim, ó Esse caixinho aqui Aí... Fica tudo assim, ó Ó Mas aí aqui Esse cabelo aqui da frente dela Que é o terror Olha isso Né, filha? Aí, olha só Aí aqui Que nice liso Aí aqui é nice cacheado Tudo bem engraçado o cabelo dela Mas a minha mãe fala Que é exatamente... Olha esse daqui Que é crespo, olha Olha esse Eu acho que não definiu Olha esse da raizinha aqui Como já é lisinho, ó Cara, já teve gente me perguntando Se eu fiz progressiva na menina Como assim? É da raizinha dela mesmo, tá vendo? E agora ela tá comendo mingau sozinha Eu não queria comer E agora tá comendo sozinha Ah, quer ajuda? Bocão, 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 bocão Ai, que bocão lindo Esse mingau aqui é mucilão de milho Com arroz Comeu quase tudo Quase tudo Não é tudo, né? Mas já foi alguma coisa Agora eu botei ela ali, ó Olha como é tudo arrumadinho O quarto dela, gente Né, filha? Tá guardando tudo? Coloca tudo na caixa, né? Vou pegar aqui Uma coisa que eu sou apaixonada Tudo limpinho, tá? Que é isso aqui, gente O Léo já deixou de cascada e cortadinha E eu só vou pegando e Cozinhando pra poder facilitar Gente, sério, não repara a sujeira Porque vida real, realzona mesmo Aí aqui, ó O Léo trocou a água de madrugada Quando saiu pra trabalhar E eu vou trocar de novo Que é a carne seca Puta merda Quinta-feira De que ia de faltar água A água fica fraca Colocar aqui uma guinzinha Delicinha O Léo não gosta de empim Só eu Aí eu gosto também de comer Gente, sério Meu lanche da tarde Às vezes é empim Tipo, é empim puro Não precisa ter nada Eu amo empim Aí eu vou botar aqui Um pouquinho de empim E a carne seca Tá ali de molho ainda Cozinhar um empimzinho Ó, tudo Gente, esse negócio aqui Tudo meu, né? Tem oito anos O tempo que eu moro com o Léo Vai Ai, ai que frio Tá frio Gente, eu vou dar banho aqui nela Mas filha, essa bandeja não era pra colocar a comida? Você tá colocando o pé? E você ainda não quis almoçar Vai esperar o papai? O papai pega Não, não, não O papai pega Não vai esperar o papai? Tá Hã? Vamos esperar o papai pra almoçar, então? Vai É que já é uma hora, filha Que isso? Já passou do seu horário de almoçar, hein? Papai, chequei Papai Quem chegou? Papai, chequei Papai Ai, meu Deus Quem chegou? Papai, chequei Agora você vai almoçar? Chequei Chequei Papai 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 Olha a mamãe É a água Água Gente, ó A gente colocou aqui a nossa comidinha O Léo já chegou, né? Uhum Ela que tá colocando E aí, irmão, tá gostosa? Tá, tá muito bom isso aqui mesmo Então, gente, é isso Eu vou terminar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar nossa rotina da manhã Eu e a assessor Agora, como eu não tenho cliente hoje A tarde... Não deixa eu falar, gente A tarde vai ser só de Netflix Netflix nada, Amazon Porque o canceler era de Netflix E agora eu quero voltar pra Netflix Porque o Amazon não tem nada, gente Sério Então é isso Dá beijo, moa Um super beijo Se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Tchau